Nessa quarta-feira o Intersec Talmi Rosa teve mais uma final, dessa vez na modalidade vôleibol. A equipe da indústria e comércio, com camisas na Corvinho, enfrentou a saúde. Ambos os times tiveram bons aproveitamentos ao longo da competição. É uma iniciativa muito importante da Prefeitura de Caxias, juntamente com todas as secretarias. Assim, é um momento de lazer também, não deixa de ser um momento de lazer, um momento de a gente estar se confraternizando, a gente estar conseguindo fazer esse campeonato. Não é muito fácil reunir tanta gente, todo mundo trabalha, tem seus afazeres, tem suas famílias, mas é muito importante a gente estar conhecendo, tem muitas pessoas aqui que eu nem sabia que trabalhavam no município. Então, esse momento, para mim, eu posso resumir como uma confraternização de todas as secretarias. E é muito bom esse momento que a gente encontra as meninas mais novinhas, porque, de certa forma, nós já somos veteranas há algum tempo, mas é sempre bom esse momento. A gente tem que resgatar isso. O esporte faz parte da vida, da qualidade de vida, o companheirismo, a amizade, tudo isso. Uma final que exigiu fôlego. Foram cinco, sete jogados. Sendo que, de virada por três a dois, as meninas do time da saúde sagraram-se campeãs. Quando a gente formou o time, a gente começou a treinar para a gente poder se integrar mais, ter aquele entrosamento. E tem algumas que faziam muito tempo que não jogavam. Também quero destacar os outros times, por exemplo, o time do CINFRA. Então, são jogadoras antigas que eu sempre admirei, tenho o maior respeito por elas. E acho muito bonito elas estarem aqui jogando com a gente, integrando. E, às vezes, eu fico parada assim, porque eu não sei se eu jogo ou se eu fico admirando elas jogarem, né? Aquelas que eu sempre admirei antigamente. O Intersec Talmi Rosa homenageia Talmi Franklin Rosa Neto, irmão do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que foi secretário de Finanças, Planejamento e Administração da Prefeitura Municipal. E que faleceu em abril de 2021, vítima da Covid-19. A competição deve ser finalizada no próximo final de semana.